De mais de 500 animais, né, 500 aves, tinha aí canares da terra, pintacilgos, azulões, são todas aves silvestres. Isso é proibido, isso é crime ambiental. E sem falar da questão de maus tratos, porque nesse transporte, nessa captura, nessa tentativa de venda, muitas aves morrem. Eu vou conversar agora com o Tenente Espíndola. Boa noite, Tenente. Em que condições que vocês encontraram? Estava tudo acondicionado ali, de forma bem precária, sem a menor condição para essas aves na casa dessa pessoa? Exatamente. Fred, boa noite. Boa noite, telespectadores do Cidade Alerta. Nós recebemos uma denúncia via telefone de denúncia do 45 Batalhão e encontramos... Essa denúncia dava conta de que havia nessa residência animais, né, pássaros, animais silvestres acondicionados, né. Diante dessa denúncia, nós deslocamos até o local, que fica ali no Jardim Alto Paraíso, aqui em Aparecido de Goiânia, e deparamos com essa situação de animais presos, né, em gaiolas, vários pássaros, dessas espécies que você já mencionou, em condições precárias. Inclusive, a gente encontrou uma espécie morto, né, que foi o que caracterizou os maus tratos. Uma pessoa foi presa, um homem. O que ele falou sobre isso? Então, ele disse que é um modo dele de viver, não tinha outro recurso, então, segundo ele, o que ele tinha para ganhar pão dele é a comercialização desses animais. Ele que capturava na natureza? Então, ele capturava, ele comprava de vendedores também. E ele, e pode-se observar também que essa prática é recorrente. Ele já cometeu, por meados de 2015, 2018, ele já foi processado pela mesma prática de crimes ambientais. E talvez, pela punição não ser tão pesada, Fred, ele continuou praticando o crime. Agora, mais uma vez, preso. Tá errado, já foi pego uma vez. Sabe que tá aí prejudicando, causando impactos negativos na natureza. O senhor falou de uma ave morta, mas nesse tempo que essas aves são capturadas, ficam aí aprisionadas até serem vendidas, acontece muito isso. É bem recorrente delas morrerem. É isso, é recorrente. Porque a gente observa nessas ocorrências envolvendo animais silvestres, É que muitas vezes eles são transportados de maneira, mal transportados, né? De maneira a complicar a situação de vida deles, né? Então, se trata de crime por isso, porque acaba caracterizando os maus crados. As aves são mal alimentadas, mal acondicionadas, em temperaturas extremas, né? E como são animais frágeis, na maioria são canários, né? São animais bastante frágeis. Então, isso leva à morte desses animais. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Essa operação que contou com os policiais do 45º Batalhão da Polícia Militar e também do Batalhão Ambiental, que tá aqui junto com a gente. E só lembrando, Fred, que as aves já foram levadas ali pros setas, né? Pra ver qual vai ser agora o destino, né? Se elas estão em boas condições, como é que está a saúde, pra onde elas vão ser levadas. E lembrando que quem compra essas aves também tá praticando crime.